olá pessoal bem vindos ao nosso canal e o vídeo de hoje é bem rápido bem simples atendendo a pedido de uma das seguidoras do nosso canal é a pergunta foi enviada por jaqueline de minas e a pergunta é o seguinte qual o melhor teste de ph e como se faz um teste de ph adequado para que a gente tenha realmente certeza que o resultado é está correto e como se lê é o resultado do teste de ph bom é bem simples é o teste de ph é uma coisa muito simples de fazer que a gente tem que fazer cotidianamente aqui na loja não é fazendo propaganda mas aqui nós usamos esta marca é o teste de ph da nutricom porque nós usamos essa marca essa marca é oferece um custo benefício muito legal eu não preciso colocar como em outras marcas duas ou três gotas para ter o resultado com apenas uma gota do teste é eu posso verificar o ph da água do meu aquário e é muito simples a tabela é tabela é muito que você precisa não fica aquela dúvida de cores medianas você tem que interpretar o resultado do teste observando a cor do reagente na água do teu aquário é junto a uma tabela tá a nutricom ela também fornece no kitzinho aqui dela a gente vai encontrar uma seringa onde você vai colocar a medida exata aqui aqui o tubinho do teste o tubo com a tampa aqui o reagente aproximar aqui para vocês darem uma olhada tá aqui o reagente e a tabela que é bem fácil de você interpretar a grande vantagem é que esse produto da nutricom ele não vai me deixar em dúvida entre uma cor e outra é muito comum em outros produtos você ficar com uma cor na água que varia que não chega a ser nenhuma nem outra então o resultado não é muito exato tá esse aqui eu fiz a comparação dos resultados desse teste com um teste de ph eletrônico e realmente foi comprovado que é o resultado é bastante preciso então depois da vinheta eu vou aproximar a câmera no 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 teste junto com a tabelinha e nós vamos verificar os resultados é de antemão eu agradeço a vocês por assistir mais esse vídeo qualquer dúvida pode deixar aí nas descrições inscrevam-se no nosso canal é clica no sininho para receber as novas notificações é deixa aí um like também e qualquer coisa você pode também entrar em contato conosco através do grupo do whatsapp da loja eu vou deixar nas descrições do vídeo o link que vai te conduzir direto para o nosso grupo do whatsapp então grande abraço para vocês e vamos agora para o primeiro teste bom pessoal como eu falei para vocês a no tricom ela fornece a seringa onde você vai colocar três ml de água do seu aquário já tenho aqui a água do meu aquário vou colocar aqui no primeiro no meu recipiente 3 ml da água desse meu aquário vou agitar aqui o produto e vou colocar uma gota mexer um pouco você vê que a a cor que o reagente deu na água foi uma cor bastante amarela em comparação com a nossa tabelinha aqui comparando com a nossa tabelinha nós podemos identificar nós estamos na escala mais mais baixa da tabela então exato essa escala mais baixa ela é uma escala de 5.8 5.8 então esse aquário tá muito alcalino tá muito ácido desculpa então seria necessário que nós fizéssemos a alcalinização dele alcalinizar um pouco esse aquário dependendo do nosso peixe também né eu coloquei aqui um pouquinho do alcali e agora chegamos chegamos a 6.8 levemente ácido ou seja tá ótimo para quem cria neon alguma coisa desse tipo acarar tá bem legal vamos pegar agora a água de outro aquário aqui uma pipetazinho de teste e vamos agora com fazer o mesmo teste com a água de outro aquário mesma coisa 3 ml uma gotinha do reagente já deu o contrário olha só então tá bem azul muito azul ou seja tá muito alcalino passando de 8.2 isso é ótimo para quem cria ciclídeos africanos é muito legal tá ótimo se eu quiser descer um pouco mais esse ph eu vou com um pouquinho de acidificante um pouquinho de acidificante vai me ajudar a resolver esse problema do ph muito alcalino vamos colocar muito pouco como nós estamos trabalhando com uma pipetazinha muito pequena então observa aí que já houve uma mudança já caímos mais o ph estamos agora na faixa na faixa e na faixa de 7.4 onde tava 8.2 então levemente alcalino ou alcalino levemente alcalino bom pessoal então a gente consegue observar a eficácia do teste da nutricom repito não é fazendo propaganda do produto mas é esse o produto que nós usamos aqui entre vários que nós vendemos aqui na loja esse se apresentou mais viável porque é muito mais prático muito mais econômico e dura muito mais apenas uma gota você consegue a reação desejada para que seja feito o teste do ph e a tabela ela é muito clara muito eficiente com relação a identificação de cores e de níveis do parâmetro do ph então é isso aí um grande abraço a todos e até o próximo vídeo deixa aí um likezinho e inscreva-se no nosso canal e não esqueça também de ativar o sininho um abraço para todos e até a próxima e aí